Estão enfrentando o isolamento social mundo afora. A repórter Vanessa Braz, que está trabalhando em casa, conversou com uma brasileira que vive em Londres já há 19 anos. Com dois filhos em casa e sem poder trabalhar, ela conta como é que está recebendo aí os auxílios do governo. É, como eu estou trabalhando de casa, o meu contato e também as entrevistas acontecem pelo celular. Pela internet. E essa semana eu conversei com uma brasileira. É a Mari de Oliveira, uma baiana que mora há 19 anos lá em Londres. Ela tem dois filhos adolescentes e eles estão sem frequentar as aulas já há três semanas. A Mari acredita que isso deva se estender durante todo o verão. O país está iniciando a primavera. Ou seja, a população está sedenta por sair de casa para aproveitar o clima. Afinal de contas, o inverno europeu costuma ser bem rigoroso e se estende aí por uns seis meses. Bom, Mari, você tinha me dito que essa quarentena deveria durar por um período mais curto. Só que agora estão falando em ampliar por mais 12 semanas. Como é que você acha que as coisas vão ficar por aí? Quando a gente começou a ouvir falar da questão que estava acontecendo na China ou mesmo na Itália, a gente ficava meio apreensivo que isso viesse para cá também. Só que depois de uma semana ou duas, aí eles já falaram que teve o primeiro caso aqui. Mas a gente também achava que estava tudo sob controle. Só que sim, aí na segunda semana já tinha vários casos e alguém morreu. Então, eu acho que foi aí que as coisas começaram a ficar muito mais preocupantes quando já tinha vários casos e que pessoas estavam morrendo. E aí você tem dois filhos que são adolescentes. Eles tiveram as aulas interrompidas. Como é que está sendo essa rotina? Eles tiveram as aulas interrompidas na semana passada. Nas últimas duas semanas, talvez três, as próprias escolas já estavam muito apreensivas com relação a tudo isso, que as pessoas começaram a ficar muito preocupadas. O inglês, o povo inglês, ele já ouve alguma coisa e ele já fica muito preocupado. Eles não são assim tão relax como o brasileiro. E aí eu sei que na semana passada, na terça-feira, os meus filhos, os dois, foram mandados para casa no mesmo dia. Um porque eles estão em classes diferentes, um porque tossiu e eles já ficaram preocupados, mandaram embora para casa, e o outro porque disse que estava com dor de cabeça. Mandaram embora também. A gente pode sair uma vez por dia para fazer exercício, correr, levar o cachorro na rua. Você pode também sair para ir no supermercado e voltar. Não existe, assim, a gente vê na televisão que tem alguns casos que a polícia está parando para perguntar onde as pessoas estão indo. Mas a gente não está vendo isso acontecer, tipo, da polícia ficar parando a gente na rua. Você não está trabalhando, não é isso? Sim, eu não estou trabalhando. E aí como é que fica para pagar energia, água, colocar a feira dentro de casa? Então, essa parte, por isso que eu estou falando, é que as coisas são muito diferentes. Eu não estou trabalhando, mas eu tenho, por exemplo, eu tenho ajuda, principalmente por ser mãe, assim, solteira, né? Eu não tenho marido. Eu tenho ajuda desde que meu ex-marido foi embora. Eu tenho ajuda para pagar o aluguel, entendeu? Eu tenho ajuda porque eu cuido das... porque eu tenho duas crianças. Eu tenho muitas ajudas. Minha preocupação não é financeira, nesse momento. A minha preocupação mais é, assim, de ver que as pessoas estão emocionalmente desestruturadas, está todo mundo confuso. As pessoas passam atravessando a rua, porque é para manter a distância, mas para elas, eles estão com muito medo de como que vai ser outros. Começam a falar, gente, vai acontecer aqui, igual está acontecendo na Itália, está todo mundo morrendo. Falam, gente, não é. Não é. Tipo assim, a gente tem que esperar para ver exatamente como é que vai acontecer. Mari, muito obrigada pelo seu depoimento. Espero que a gente possa, de alguma forma, contribuir com todas as pessoas que estão acompanhando essa entrevista, trazer alguns esclarecimentos com relação à situação também de brasileiros fora do país e alertar para a importância das pessoas realmente, nesse momento, ficar na quarentena e aguardar o resultado e análise dos especialistas para darem um direcionamento de como as coisas vão ficar. Obrigada. Com certeza. Que Deus abençoe vocês também. Foi um prazer. Tchau. Não tem sido fácil no mundo inteiro. Agora eu tenho uma dica especial para você que precisa...